Dá uma olhadinha no resumo aí. Renato Clarece, pai! Então, beze no ombro, só quem peça é com o ponte. Beze no ombro, pra quem tem disposição. Você é uma estrela! Energia, presença de palco, ó. Todos vão falar junto comigo hoje? Você arrasou! Beijinho no ombro, foi ótimo. Foi linda, a Randa foi total popozuda. Pra ficar mais popozuda, só falta mais popô nosso, hein? Angélica Quer! Você é uma pessoa de muito, uma artista, de extremo bom gosto e de extremo talento. Você é uma estrela mesmo. O ser realmente é uma das maiores revelações da música brasileira, viu? Eu fico muito feliz que a Angélica tá tomando bem as aulas de canto e de violão que eu dei pra ela. Porque ela tava fraquinha no começo, aí eu tive que ensinar um pouquinho. É, meu? É! E quem pensou que ela tava depressiva em casar? Maiara Prado, destruindo na praia do funk nejo. A praia foi linda. E acho que essa revolução musical vai acontecer cada vez mais e você pode ser uma grande representante de sair do Brasil inteiro. Obrigada. Você arrasou, você arrasa, você é uma estrela, você é toda, toda. Gostei, ah, eu gostei de você me homenagear. Você me homenageou com essa música hoje, eu sei. Não, na verdade é uma homenagem pra mim mesma e você vai participar, participação especial. Nossa, que modéstia que essa mulher tem, né? Olha a novidade. Agora você pode baixar o álbum Mulheres que Brilham 2014 no iTunes. Ou a música de qualquer uma das dez finalistas, Avulso. Olha que demais isso.